essa aqui vai ser a semente que a gente vai utilizar é muito importante a gente sempre ficar atento à validade para saber se ela está novinha assim ela vai germinar mais rápido ok então aqui a gente vai abrir aqui as sementes estão dentro desse pacotinho aqui ó e a gente vai abrir aqui agora também não vou abrir ele todo eu vou explicar para vocês porque e vou pegar algumas sementes aqui tá bom eu não vou pegar todas as sementes para a gente sempre poder guardar em segurança eu vou dobrar ele aqui ó e vou guardar novamente num pacotinho dele para a gente sempre poder tá cultivando aí o pepino de uma forma tranquila aqui as sementes para preparação para plantação para testar quais sementes estão boas qual que é o teste que você tem que fazer você tem que verificar quais sementes aqui vão ficar submersas essas sementes que ficam aqui flutuando elas não estão saudáveis ou então tem pouca probabilidade de germinar então o que que a gente vai fazer eu vou pegar aqui do fundo alguma dessas sementes aqui ok e vou fazer o plantio nesse pequeno recipiente aqui pode colocar umas quatro sementes ok para a gente poder fazer a germinação é muito importante que você faça a cova bem rasa para plantar essas sementes aqui ó o máximo aí um centímetro de profundidade ok então agora a gente já pode fazer a rega sem encharcar ok pessoal e hoje eu vou colocar elas no local onde vai ter bastante claridade eu vou deixar elas aqui na sombra do meu pezinho de goiaba vou recorregar uma vez por dia e a gente vai aguardar a germinação dessas sementes aqui olha só depois de poucos dias olha só o tamanho da nossa mudinha pessoal que incrível e você já sente o cheirinho do pepino se você cheirar você já sente o cheirinho do pepino agora a gente vai transplantar para esse vaso aqui que eu fiz a preparação com humus de minhoca para ajudar a aerar o sol e para ajudar na decomposição quando eu for fazer as adubações que eu gosto de fazer aqui no cantinho de casa é muito simples eu vou fazer um furo aqui no centro mesmo apertar aqui um pouco aquele aqui com cuidado para não abalar as raízes e o pepino eu vou sacar ele aqui do torrão aqui e vou apertar ele bem mesmo para ele poder conseguir se desenvolver bem e para o meu pepino desenvolver bem eu vou utilizar um tutor né pessoal fazer com que ele consiga crescer muito bem verticalmente a partir do momento que ele vai crescendo eu vou amarrando ele aqui ele vai se prender naturalmente mas eu posso ir amarrando ele aqui também pronto agora eu já posso regar ele aí imediatamente pode chegar bem no centro mesmo para ajudar ele pegar mas sem exagerar ok pessoal agora na sequência evolução dele então então eu 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 eu